Opa! Fala aí galera, que é o jogo Durango, canal Dantas Game Tecnal. Galera, eu vou mostrar pra vocês como recuperar ou consertar um equipamento, tá bom? Vocês vão precisar desse kit aqui, ó. Primeiramente vocês vão ter que ter essa ferramenta aqui, ó. Lá embaixo, ó. Tá bom? Essa aqui, certo? Eu já fiz uma pra mim, fiz agora pra fazer o vídeo, tá? Aí, o seu equipamento, ele tem que estar com a duração, né? A durabilidade dele zerada, certo? Porque tudo aqui, ó, tem uma durabilidade, tem uma duração. Vocês vão ver quando vocês clicar em algum item aí, ó. Lá em cima, ao lado direito, certo? Vocês estão vendo que tem uma caixinha preta, com o número 74.5 barra 95.1. O 74.5 é a duração que ainda resta. E é como se fosse um período, né? É um tempo que o jogo, ele marca aí. E 95.1 era a duração total, né? Então, agora só tem 74 de duração, né? Isso aí vai depender de quanto você usa a arma, né? Então, aqui eu tenho essa faca aqui, ó. Eu selecionei agora. Vocês podem ver que tá vermelho ali, ó. Tem essa marcaçãozinha vermelha com a rachadura no meio. E lá na duração tá zero, tá? E aqui, ó, já apareceu o nome reparar lá embaixo, tá vendo? Se eu colocar em outro item, não tem o nome reparar, ó. Mesmo esse aqui que tá desgastado, ó. Lá em cima, tá vendo? Ele tá 0.3. Então, ainda tem um restinho de duração ainda, tá? Então, tem que tá zerado de tudo aqui, ó. Vou clicar em reparar. Eu nunca reparei nenhuma, certo, galera? Vou reparar agora pra vocês verem como é a primeira vez. Mas eu acho que eu vou saber fazer aqui. Então, do lado esquerdo aqui, ó. Do lado esquerdo aqui, mostra a arma atual, né? O equipamento. E do lado direito, né? Mostra mais ou menos como é que ela vai ficar, certo? Então, você escolhe o kit, né? Pra reparar. E aí, galera, vocês vão ver o seguinte, ó. A expectativa, tá vendo ali? Vocês notaram que a duração total dela de 184.6 Ela foi para 145.7, tá vendo aí? Ou seja, o máximo de duração dela... Vai passar um... Passou já um cometa aqui na rua. O máximo de duração dela, ela vai diminuir, tá vendo? Vai diminuir 38.9, tá? Por quê? Porque você tá reparando. A arma não vai ser mais a mesma, né? Não vai ter mais a mesma duração, tá bom? Mas vai continuar sendo a mesma arma, tá bom? Então, vou clicar em reparar. Tá reparando, ó. Consertando. Pronto. Stonework Knife, level 25, tá? Vamos ver lá, ver como é que ela ficou. Era essa aqui, que tava com cadeado. Tá vendo aí? Tá do mesmo jeito, ó. Não mudou nada. A única coisa que mudou foi a duração dela, tá bom? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva aí no canal. Tem muito vídeo aí. Vai ter muito mais vídeo do Durango. E também temos muitos vídeos do PES Clube Maneja. Entre outros jogos, tá bom? Lembrando que amanhã vai ser sorteada a conta do PES Clube Maneja. Então, é isso aí, galera. Valeu. Dá o like aí. Um abraço. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.